O governador de Goiás acompanhou de perto a chegada do caminhão que saiu de Brasília com as novas doses de vacina para combater a Covid-19. Uma carga destinada especialmente a profissionais de saúde. Ao invés de serem sobre uma faixa etária ou acima de 80 anos, eles determinaram que seriam todos os servidores de saúde, está abrangendo de médico a pessoa da limpeza do hospital e a todos os hospitais, a todas as UPAs, todas as unidades básicas e a todos os ambulatórios e consultórios. Um esquema de segurança foi montado em frente ao complexo regulador estadual para receber as mais de 65 mil doses da vacina de Oxford-AstraZeneca, que chegaram em Goiânia no início da tarde deste domingo. Anteriormente nas redes sociais, o governador Ronaldo Caiado havia anunciado que receberia 140 mil doses da vacina. Mas depois do colapso no sistema de saúde do Amazonas, o Ministério da Saúde anunciou uma redução para que a vacinação em Manaus seja reforçada. Segundo o governador, a ocupação das UTIs hoje é motivo de preocupação, que já passa dos 70%. Leitos de UTIs nós temos uma ocupação agora de 73,05%. Leitos de enfermaria, 53%. Agora, o que nós sentimos é o aumento que teve nos últimos dias. Esse é um aumento que está nos preocupando e muito. A transmissibilidade, ela tem sido alta, a letalidade tem mantido um percentual que oscila entre 2,1 e 2,2. E também a preocupação nossa com finais de semana, eventos na conscientização da população. O secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, explicou que o Estado deve usar todas as doses da AstraZeneca que receber de imediato. Segundo ele, a segunda dose dessa vacina só é aplicada após três meses. Então, todas as que chegarem podem ser usadas imediatamente, com exceção da reserva de 5%. A nova carga de doses da AstraZeneca tem previsão imediata de distribuição para os municípios. Nós temos já a listagem do quantitativo de doses para cada município. Nossos caminhões já estão aqui preparados. Retiramos aqui do caminhão, está lá dentro da nossa câmara fria, conferindo cada frasco. Lembrando que este frasco agora, ele é um pouco diferente do frasco da Coronavac, que aquele era unitário. Esse, ele tem 10 doses. Requer um cuidado a mais do profissional que vai fazer esse manejo. Ronaldo Caiado fará ainda nesta semana uma reunião com prefeitos para discutir medidas contra a Covid-19 e falou sobre punição para quem furar a fila da vacinação. É inaceitável, inadmissível. Tive a reunião sexta-feira, quinta-feira, com o procurador-geral de justiça. As medidas já foram tomadas, pessoas já foram afastadas de cargos, outros são tendo que responder processos junto ao Ministério Público. E essa rigidez toda, é lógico que ela será ainda maior nesse segundo momento.